A gente bebe pra voltar pra casa Bebe pra falar sem medo É como se fôssemos o mesmo Ah, se eu pudesse eu pegaria as suas fotos Suas coisas e construiria um templo Por enquanto o tempo mais sincero ainda é meu peito Finge saber, finge escutar Finge até ser, finge escutar Me desculpa por não escutar Me desculpa por não escutar